Bom, a gente fala agora sobre um motociclista que morreu e outro ficou ferido na madrugada de hoje. Isso aconteceu ali no cruzamento do bairro Demócrito Rocha. Segundo moradores, acidentes ocorrem com frequência por lá. E a Manuela Braga mostra pra gente. O relógio da câmera de segurança marca a meia-noite 4. Foi exatamente esse o momento em que a gente vai observar que a colisão entre as duas motocicletas acontece. Esse fato aconteceu no cruzamento das ruas Rio Grande do Sul com Alagoas. Nós estamos no bairro Demócrito Rocha. Já era começo de madrugada quando os moradores foram acordados por um estrondo muito forte. E quando se depararam já com os dois pilotos das motos do outro lado, caídos no chão, desacordados. A força do impacto foi tão forte que um deles foi arremessado contra aquela placa de LED que a gente observa do outro lado, que está completamente danificada. Lamentavelmente, essa forte colisão durante a madrugada acabou levando a vida de um pai de família e o outro para o hospital. Agora, o que chama a atenção da nossa equipe de reportagem é que quando a gente chega aqui, a gente observa a sinalização toda completinha, toda ela bonitinha, a sinalização tanto vertical quanto horizontal, toda feita. Não há falhas de sinalização nesse trecho que venha justificar, pelo menos num primeiro momento, o avanço de preferencial. A rua Rio Grande do Sul, que é exatamente essa, é a preferencial. Já a rua Alagoas, essa aqui, ela é uma rua secundária. E segundo o que nos foi relatado, o motociclista teria invadido a preferencial e ocasionado aí essa colisão. Olha, a loja do Raniel fica bem em frente ao cruzamento. E, Raniel, você estava me falando que o pare, a gente observa assim, está tudo ok. Mas ele só está pintado por conta de vocês? Por conta da gente aqui da loja, que devido a ter visto outros acidentes, a gente viu uma equipe da MC, eu acredito, pintando a rua. E daí eu fui atrás, ó, vocês têm como dar uma pintada lá? E eles disseram assim, ó, a gente não tem como pintar porque não está dentro do nosso cronograma e tal, 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 tal. Aí eu, depois, meu amigo, de eu passar uns 10 minutos insistindo, foi que os caras vieram e deram uma pintura, porque senão estaria preto ali, não teria pare. Da cor do asfalto? Da cor do asfalto, entendeu? E vocês aqui, volta e meia, têm esses sustos aqui por conta do acidente? Tem, aqui a gente acorda é muito com pancada, entendeu? Eu tenho aqui uns 8 vídeos fáceis de acidente, ou pior, ou igual esse que teve aqui hoje. A senhora estava me dizendo que volta e meia tem acidente nesse trecho. Aí a gente quer saber o porquê se existe sinalização. Porque até uma certa parte tem a sinalização que eles entendem que é preferencial. Mas quando chega mais aqui, aí eles se confundem. Aí acaba avançando. Ou seja, até um quarteirão daqui onde nós estamos, a rua Alagoas, ela é preferencial? É. Aí quando chega nesse último quarteirão, ela já modifica e é uma rua secundária, é isso? É. Aí eles acabam que é avançando. E o senhor estava me dizendo que logo que o acidente aconteceu, vocês correram logo, né? Nós descemos logo, nós estávamos em casa, descemos logo e fomos tentar prestar o super-socorro. Infelizmente, quando eu cheguei com a minha experiência que eu tenho, de rua, o Rabajá tinha entrado em óbito. E a gente só fez acionar os órgãos competentes, né? Samu, para constatar o óbito e perícia e, infelizmente, o Rabecão. Passar por esse trecho, atenção redobrada. Porque até um quarteirão antes, segundo os moradores, a rua Alagoas, ela é preferencial e somente depois ela vira uma rua secundária. E aí pode causar essa confusão na cabeça dos motoristas que passam por esse trecho aqui do bairro Demócito Rocha. É Manuela Braga para o Cidade 190.